Música Chega mais pessoal, o grande show vai começar Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não sabia que Ele me surpreenderia Escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor E eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você Eu sei que não é passado, meu amor Como é que é? Amar, rapaz Chega mais pessoal, eu quero pedir o amor Esse moleque é passado, hein? É só um pouquinho É só um pouquinho É meu nome É meu nome Fica com a minha filha É meu nome Tá mais alta aí, né? Fica com a minha filha Ô, grande amor E agora? Eu tô aqui, ó Um minuto maior Que nome? Estou tremendo por quê? Estou tremendo. Por muito tempo esperei em Deus um grande amor E como um lindo sonho de amor você chegou Por muito tempo esperei em Deus um grande amor E como um lindo sonho Red Cups and 20 bodies everywhere Hands in the air like we don't care Cause we came to have so much fun now That somebody here might be the one now If you're not ready to go home Can I get a hell no? Cause we're gonna go all night Till we see the sunlight, alright So la-da-dee-da-dee, we like to party Dancing you and me, doing whatever we want And this is our house, and this is our rules And we can't stop, and we won't stop Can't you see it's we who on the night Can't you see it's we who about that life And we can't stop, and we won't stop We run things, things don't run we Don't take nothing from nobody Yeah, yeah Ooh, 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 yeah To my homegirls just tryna live it up Shaking it like they can't get enough Remember only God can judge us Forget the haters, cause somebody loves ya Memories made till the night's through Surrounded by the ones who love you We also turn up here, gettin' turned up, yeah So la-da-dee-da-dee, we like to party Dancing you and me, doing whatever we want This is our house, this is our rules And we can't stop, and we won't stop Can't you see it's we who on the night Can't you see it's we who about that life And we can't stop, and we won't stop We run things, things don't run we Don't take nothing from nobody Yeah, yeah, yeah It's our party, we can do what we want to It's our house, we can love what we want to It's our song, we can sing if we want to It's my mouth, I can say what I want to And we can't stop, and we won't stop Can't you see it's we who on the night Can't you see it's we who about that life Can't you see it's we who about that life It's our song, we can sing if we want to It's my mouth, I can say what I want to We run things, things don't run weak Cause we can't stop Loving can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard You know it can get hard sometimes It is the only thing that makes us feel alive We keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts are never broken Times forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know I swear it will get easier Remember that with every piece of you And it's the only thing we take With us when you die Keep this love in a photograph We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Times forever frozen still So you can keep me O Joe é bravo O Joe Atenção Thaís Essa homenagem é especial Atenção Thaís E com muito carinho Eu convido os noivos A comparecerem ao carro de mensagem O Joe é bravo E vocês ficaram noivos Que data especial É um momento de sonhos O encontro do amor De duas pessoas que se amam de verdade E todos que estão aqui presentes Estão muito felizes por vocês Por terem assumido esse sentimento Por terem chegado até aqui Para continuar vivendo Essa linda história de amor O que eu desejo a vocês Que Deus possa abençoá-los Ajudá-los a conquistar novos dias Novos sonhos Sempre de mãos dadas De corações unidos Que vocês possam futuramente Formar uma família de amor Que possam acreditar Cada dia mais Nessa certeza de carinho Que envolve vocês dois Parabéns Vocês merecem toda a felicidade que existe Pois buscaram esse dia Essa data E esse momento A noivada Que vocês tenham confiança Sabadoria E equilíbrio Para viverem essa nova vida que começa E se prepararem para ser Uma vida só Um só coração E uma só alma Que Deus abençoe vocês Parabéns pelo noivado Sejam muito felizes Que vocês são os nossos noivos Eu quero dizer aqui Que eu só tenho a agradecer a Deus Por ele ter me dado essa pessoa maravilhosa A minha vida Eu sou muito grato a ele E eu quero falar para ela Que isso é só o começo Da nossa história Que eu vou fazer Muitas mães felizes Eu te amo Vai chorar 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 Porque a gente Porque a gente fala Quando vai entrar alguém Para a família Nós estamos ganhando Um gerro E eu na verdade Estou ganhando Um filho Então eu só tenho a agradecer A Deus Por ter colocado O Jonathan Na nossa vida Jonathan Nós somos muito gratos A você Porque você faz A Thaís E a felicidade dela É instampada Todos podem perceber Então eu só tenho que te agradecer Para você poder fazer Minha filha feliz Obrigada E feliz O meu lado de vocês Deus abençoe Ricamente vocês Amém? E mais alguém? Eu sei que eu não ia ficar Com um pouquinho de vergonha De se expressar No microfone Mas também hoje Cada um pode abraçar O noivo A noiva E um abraço Também sincero E verdadeiro Dão em mais do que mil palavras E o casal sabe O quanto eles são amados O quanto todos Estão felizes Nessa noite Por comemorar Esse noivado Juntamente com eles Mas agora Todos nós Queremos saber O que a Thaís Acheu dessa surpresa Você está convidada A fazer seu discurso E o seu agradecimento Vamos receber a Thaís Com uma salva de palmas Eu quero É uma salva de palmas Que estão aqui Nessa noite É um especial Para mim Juntas E eu não tenho muito O que falar A gente só quer Agradecer a Deus Que tem mostrado O meu caminho É uma pessoa Que eu amo Muito, muito, muito E uma vez Muito feliz Can I get a hell no Cause we're gonna go All night Till we see the sunlight All right So la-la-di-da-di We like to party Dancing you and me Doing whatever we want And this is our house And this is our rules And we can't stop And we won't stop Can't you see It's we-hoo On the night Can't you see It's we-hoo About that life And we can't stop And we won't stop